O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, convidou o ministro da Suprema Corte, Alexandre Moraes, pela sua experiência de ter passado como secretário de Segurança Pública do maior Estado brasileiro, que é São Paulo, de ter sido ministro da Justiça, de ter sido advogado nessa área criminalista e de ser ministro da Suprema Corte, conhecendo todos os meandros dessa questão da segurança pública. E nós combinamos, eu e Rodrigo, que transformaríamos essa comissão em uma comissão do Congresso Nacional para encontrarmos aí uma saída. Por exemplo, recursos oriundos do tráfico de armas e de drogas, o rastreamento deles ser facilitado, porque tem regras hoje que impedem esse rastreamento. E aí, dentro disso, nós estamos defendendo com muita convicção, com muita veemência, a integração de segurança pública. Porque nós temos, como eu disse, o Sistema Único de Saúde, que é unificado, é integrado, e nós sabemos de quem é a responsabilidade do Estado, do município e da União. E aí, tem o fundo, ele é gerido, não por uma pessoa, mas por um grupo de pessoas que definem quais as prioridades para a saúde. A mesma coisa acontece com o Fundeb na educação. E na segurança pública no Brasil? Qual o sistema integrado que nós temos? Nós temos o FUNPEN, que tem recursos que não são alargados, digamos assim, para efeito da sua aplicação. O FUNPEN pode construir penitenciária, pode fazer outras coisas, mas, por exemplo, não pode comprar armas. O Estado do Ceará contratou, se não me falha a memória, 9 mil novos policiais. Mas ele precisa comprar armamento para isso. Nós temos que fazer algo integrado. Por exemplo, o Exército apreende armas poderosas nas fronteiras e essas armas são destruídas. Elas podem perfeitamente ser registradas e doadas para os Estados brasileiros.